O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofre mais uma derrota na justiça, o assunto com Daniel Lian. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o novo recurso da defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão da quinta turma, fica mantida a condenação do petista no caso do triplex no Guarujá Litoral de São Paulo. Em abril de 2019, o colegiado decidiu manter a punição, mas reduziu a pena fixada em oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Antes, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região havia determinado sanção maior de doze anos e um mês pelos mesmos crimes. Neste processo, ligado à Operação Lava Jato, o ex-presidente foi acusado de receber propina da construtora OAS, em reformas e reserva de um apartamento em um prédio da empreiteira. Esta é a segunda negativa pela quinta turma. Os ministros analisaram os chamados embargos de declaração, um tipo de recurso que, em tese, não muda o resultado e trata apenas de esclarecer pontos do julgamento. Os advogados de Lula pediram que o processo do triplex fosse anulado e o ex-presidente absolvido ou ainda que tivesse a pena reduzida novamente. Os ministros rejeitaram o recurso por unanimidade. A defesa apontou ainda uma série de supostas irregularidades na ação e questionou o julgamento do STJ. Lula ficou preso um ano e sete meses, mas foi solto em novembro de 2019, depois que o Supremo Tribunal Federal voltou a barrar a prisão após condenação em segunda instância, antes de esgotados todos os recursos. São os famosos embargos protelatórios. Repare que não há mais defesa de mérito, ou seja, não há negativa de que esta reforma em um triplex, em que a reforma foi mais cara do que o próprio apartamento, demonstrando aí uma irregularidade, ninguém faz isso no sentido normal, não há mais nenhuma defesa no sentido do mérito, e sim uma defesa jurídica para atrasar o processo. A defesa aí está tentando fazer com que este assunto não termine no Supremo, não transite e seja julgado, porque a partir daí Lula terá que cumprir estes oito anos, meses e dias de prisão. Então não há mais defesa de mérito, ou seja, não há dúvida, houve mesmo propina em troca deste apartamento no Guarujá.